Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universidade TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Kátia, o título da sua tese, ganhadora do Prêmio CAPES 2012 em Educação, é transtornos de aprendizagem, quando ir mal na escola, torna-se um problema médico e ou psicológico. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Kátia? Então, na minha pesquisa de doutorado, eu procurei criticar essa naturalização que a gente vem acompanhando aí nos últimos tempos, nos discursos de educadores e aí no discurso do senso comum, de atribuir àquele sujeito que tem dificuldades na escola, sobretudo dificuldades de rendimento, quem vai mal na escola, como um suposto portador de um problema psicológico, do tipo transtorno de aprendizagem, transtorno de atenção, déficit de aprendizagem, dislexia, deslalia, quando na verdade parece que vai havendo uma diminuição de uma crítica em relação aos processos de ensino e uma sobreposição aí no discurso educacional de um linguajar, de uma nosografia que foi articulada no campo da medicina e da psicologia. Dessa forma, então, expressões muito singulares de uma criança, por exemplo, que está cansada já na quinta aula, onde ela tem que estar sentada na carteira e ela começa a se agitar, essa criança, na repetição desse ato, ela deixa de ser vista como uma criança que está entediada e passa a ser vista como uma criança hiperativa, como uma criança que tem uma patologia, não como a expressão de uma questão humana, de uma questão singular daquele sujeito. Então, essa forma como o comportamento humano vai sendo rotulado, vai sendo, então, colocado dentro de uma categoria, que não é uma categoria natural, que a gente está falando aí de uma forma de categorizar, de organizar o mundo a partir de uma leitura da psicologia e da medicina e, sobretudo, da psiquiatria, vem tomando conta e vem ocupando um espaço dentro das instituições de ensino. Quando você fala em naturalizar esse discurso, quer dizer que os professores ou mesmo os pais acabam tomando um discurso que tem uma origem identificável, que nasceu num segmento específico da sociedade, eles tomam esse discurso para eles e passam a reproduzir esse discurso como se fosse algo natural, algo dado, sem avaliar criticamente, se eu posso dizer assim, as implicações disso. Eles passam a reproduzir simplesmente o discurso, é isso? Isso. E uma posição de que essa fala é verdade, é verdadeira. A falta de crítica vai levando a gente a pensar na naturalização como a assimilação de uma verdade que seria uma verdade natural, quando na verdade a gente está falando de alguma coisa que foi socialmente, historicamente construída e articulada, como essa forma de categorizar e de nomear as falhas, as possíveis disfunções, as incorreções, a inadaptação na vida cotidiana. Isso não acontece especificamente na educação, eu acho que de modo geral, de modo mais amplo. Mas na educação é salutar essa forma de entender e de responsabilizar o sujeito e as suas famílias pelo insucesso e a ausência de uma crítica maior sobre a instituição e sobre a prática de ensino propriamente dita. Nisso entra a supermedicalização, a criança inquieta, que seria algo natural pensando assim, por exemplo, de uma pessoa específica, de uma criança específica, de uma idade específica, ela é medicada. Uma criança um pouco mais retraída é medicada. Tenta-se achar um modelo, criar um modelo padrão de comportamento para as crianças, é isso? É, na verdade na tese eu vou criticando a questão que eu aponto como uma questão primordial nesses últimos tempos, essa lógica de performance. Então é estabelecido aí um objetivo em termos de performance e aqueles sujeitos que não conseguem alcançar essas metas, parece que a gente está falando de empresa, mas a gente está falando de escola, o sujeito que não trabalha bem, que não tem resultados em termos produtivos, ele começa então a ser investigado porque, bom, tem alguma coisa nas suas capacidades biopsicomaturacionais que não estão funcionando bem ou que não existem, são inexistentes ou falhas. E a partir daí tem dois tipos de procedimentos. Eu acho que tem os procedimentos que são de ordem mais corretiva, então não só a supermedicação, mas também o excesso de encaminhamentos, excesso de encaminhamentos de crianças para profissionais especializados, então atendimentos com psicólogos, com psicopedagogos, com fonoaudiólogos, com médicos, então as crianças estão sendo encaminhadas demais, então começa a ter dificuldade na escola, o coordenador muitas vezes chama os pais, o orientador chama os pais e recomenda que os pais procurem um especialista para fora da escola para resolver os problemas que surgiram dentro da escola. Até tem uma situação hilária e sádica, um pouco de certa forma, cruel, mas que ilustra esse movimento. A família manda um bilhete para o pai falando que a criança não se comportou na aula, para o pai tomar uma providência, porque esse menino é um menino muito violento, é um menino que está dando muito trabalho e o pai responde com uma certa sabedoria até que ele não pede para que a escola ajude nas situações de casa, nas situações domésticas, na educação desse filho, porque ele teria que resolver os problemas que são problemas escolares. Mas esse tipo de percepção em relação ao que é da vida privada, o que é da vida pública, o que é uma questão familiar, o que é uma questão institucional, não é frequente. Esse lugar de autoridade, essa ideia, esse temor de que tem algo errado com o meu filho, de que ele esteja com algum problema, de que é um absurdo não ser normal, que é um absurdo não estar dentro dessas margens performáticas de produção, causa um temor que leva a maioria dos pais a obedecerem de uma forma bastante regular a esses encaminhamentos. Então, encaminhamentos excessivos como uma forma de correção e a medicação como uma tentativa de suplantar isso que organicamente não estaria estabelecido. Então, a gente vai vendo, vai acompanhando progressivamente nas instituições escolares também este esvaziamento da função educativa e um aumento da função terapêutica e medicamentosa para solucionar esses possíveis entraves que aparecem aí na escola. Como você faz esse percurso, Kátia? Como você investigou tudo isso, esse discurso estabelecido? Qual foi a sua estratégia, o seu trabalho, se articulou como? Embora eu comece a tese fazendo uma pesquisa bibliográfica dessa aproximação entre o campo da educação e da psiquiatria, a tese surge inversamente a partir de um trabalho de campo. Então, eu dava aula de psicologia da educação numa instituição daqui de São Paulo e eu tinha um grupo de alunos que ficou bastante perplexo e começou a ficar intrigado com algumas críticas que eu estava fazendo ao excesso de psicologização do cotidiano escolar. E eles me falaram que no município em que eles trabalhavam como professores, eram alunos do curso de pedagogia, havia um serviço denominado serviço de saúde escolar e eu já sabia que esse serviço de saúde escolar, ele não é um serviço recente no sistema educacional, é uma ideia que já existe aí desde o início do século XX aqui no Brasil. E esse serviço de saúde escolar, ele fazia um movimento auto-engendrado de encaminhamento de crianças da rede municipal de ensino para médicos, psicólogos e outros especialistas, fonoaudiólogos e homeopatas, enfim, para diversos especialistas das crianças, através de um sistema de triagem que acontecia em todas as escolas da rede, com índices de encaminhamento muito, muito altos. Então eu fui até esse município e pedi uma autorização para acompanhar o trabalho no serviço e eu fui acompanhando esse processo de triagem que era feito em escolas, então os profissionais da área de saúde iam até as escolas, as crianças saíam da sala de aula, faziam testes psicológicos, esses testes tinham um resultado super rápido, esses psicólogos faziam uma devolutiva também bem rápida para esses professores, por escrito num relatório, onde a maior parte das crianças já era diagnosticada como portadora de algum transtorno relacionado à aprendizagem, algum transtorno do tipo deslalia, dislexia, desgrafia, transtorno de hiperatividade, transtorno de conduta, transtorno desafiador ou positivo, o sujeito vai desaparecendo e a categoria, ela ganha um primeiro plano nesses relatórios e essas crianças então elas eram encaminhadas e esses profissionais recebiam de certa forma essa devolutiva mesmo como uma chancela de uma hipótese que eles inclusive já tinham, então eles encaminhavam as crianças porque eles já achavam que elas tinham um problema psicológico, por sua vez essa suposição vinha do fato de que a maioria dessas crianças eram oriundas de famílias de baixa condição socioeconômica, então já tinha ali uma hipotetização e já tinha ali um uso já desses jargões que depois era chancelado por esses profissionais, essas crianças eram encaminhadas e de certa forma elas eram colocadas num lugar completamente à parte daquelas consideradas normais na sala de aula, então o professor não precisava mais investir nessa criança porque ela estava fazendo tratamento na saúde escolar, então essa situação me chamou bastante atenção e eu passei então a entender como que os professores, os profissionais da área de educação usavam com tanta frequência e até com uma certa fluência esses jargões, essas categorias que eram categorias nosográficas e como que os professores, as crianças oriundas da psiquiatria, da psicologia, de uma psicologia clínica, algumas vezes de uma psicologia experimental também e como que esse movimento me pareceu um movimento muito bem alinhavado de confirmação mesmo e de exclusão das crianças da escola. Para isso eu acabei escolhendo então a leitura, fazer uma leitura e uma análise dos relatórios desses profissionais, então os relatórios dos professores que iam com pedido de avaliação por parte dos profissionais desse serviço de saúde escolar, os relatórios dos profissionais de saúde escolar em devolutiva ao pedido dos professores, relatórios de encaminhamentos para os médicos, relatórios de devolutiva dos médicos para as instituições escolares. E nesse documento, bem como nos documentos da Secretaria de Educação do município e nos documentos estatutários do serviço de saúde escolar, a gente vai conseguindo perceber a formação de um discurso que se concretiza nas práticas, que eram as práticas de, na verdade, de higienização social, em práticas de, com alto caráter ideológico, de exclusão das crianças pobres da escola e uma forma de perpetuação de uma ideia muito antiga de que os sujeitos mais pobres, eles são mais tendenciosos a ter problemas psicológicos porque eles teriam uma falha na formação de caráter. Então, através de um trabalho de análise de discurso, e aí seguindo uma orientação formulada pelo Manguenot, pelo Guilhom de Albuquerque, de pensar que o discurso se desdobra em práticas, que a gente, quando a gente analisa a prática, a gente consegue perceber que existe um discurso explícito e um discurso implícito, e quando a gente analisa um discurso, a gente consegue articular esse discurso com essas práticas. Então, eu fui tentando entender como que isso foi se instituindo, qual é o fio histórico que permite que uma situação como essa esteja aqui em funcionamento e ali institucionalizada, com aval de uma secretaria de educação, qual é esse fio de história e, a partir daí, eu fui fazendo a minha pesquisa bibliográfica, que aparece na tese de forma inversa, a pesquisa de campo aparece como terceiro capítulo, mas, na verdade, ela iniciou, ela deu o pontapé e tentar entender essa situação de campo é o que levou à construção da teoria que aparece no primeiro e segundo capítulo da tese. Além da análise do discurso, você teve um grande referencial teórico. Quem você utilizou e por quê? Foucault. Foucault, acredito que essa questão, tanto a questão de discurso, de pensar o discurso, e de pensar mais do que o discurso como prática, mas a força do discurso, o poder do discurso, como os conceitos e as teorias vão se articulando e constituindo campos de poder, que é uma temática cara ao Foucault, ela foi me ajudando e, sobretudo, um conceito bastante importante que ele apresenta em um dos cursos no Collège de France, que é o conceito de poder psiquiátrico, de um campo disciplinar que foi aí se organizando a partir do século XIX, que constitui um dos braços da biopolítica, que é todo esse protocolo de técnicas que foram, então, articuladas dentro deste solo, que é o solo biopolitizado da psiquiatria moderna, que vai, então, constituindo uma série de técnicas e de procedimentos que vão sendo internalizados e vão se constituindo como uma disciplina muito subjetiva, muito singular e que vão, então, naturalizando procedimentos que seriam procedimentos de classificação, de exclusão e de normalização e de normatização. Nós temos, nos últimos anos, um grande avanço da neurociência. Isso, de alguma maneira, se relaciona com a força desse discurso? Ele ganha um reforço ou está mais na origem? Tem um impacto importante na neurociência, os resultados obtidos, especialmente com os exames de imagem no cérebro? Tem um fator importante nessa questão que você verificou nas escolas? Na verdade, eu vou colocando isso mais no campo de uma ilusão. Eu acho que tentar localizar um processo de aprendizagem dentro, no interior, de uma condição orgânica e neurológica é parcializar o processo. Esse avanço de pedidos por exames e por procedimentos médicos, na verdade, vai falando de um... Já vai colocando essa responsabilização pelo sucesso ou pelo insucesso de um processo de aprendizado no sujeito. Eu acho que isso é questionável. Eu acho que o sucesso ou o insucesso do processo de aprendizagem depende de fatores maiores, sobretudo no que diz respeito a uma relação, a relação entre o professor e o aluno. É um movimento muito microcósmico, mas um professor que investe na sua aula, que prepara a sua aula, que olha para esse aluno e que acredita que ele tem possibilidades, que ele pode ter dificuldades, mas que as dificuldades fazem parte do processo e ele, como profissional responsável pelo processo de aprendizagem desse aluno, ele precisa encontrar jeitos diferentes de transmitir um conteúdo. Aquele professor que acredita que ele tem, sim, que transmitir matéria, que ele tem que dar aula, que ele não pode enrolar, que ele precisa ensinar esse aluno a ler, a escrever, a fazer contas, de que ele não pode supor que esse aluno, porque ele tem um pai traficante, uma mãe ausente, 19 irmãos, ele vai ter tanta dificuldade, que para esse ele nem precisa fazer tanta força. Então, quando a gente muda o foco e pensa que é essa perspectiva da relação e é essa falha na relação, isso que eu chamo na tese de esvaziamento do ato educativo, porque essa suposição de que o problema, que o sujeito, que o aluno tem um problema orgânico, por exemplo, e que ele vai ter que fazer uma série de exames, que vai ter que tomar uma medicação e que isso é um problema dele, desimplica o professor e, muitas vezes, o fato de se supor de que, porque o aluno tem um problema, não tem muito o que se fazer em termos de educação, vai gerando desinvestimento, que aí, sim, vai abrindo um buraco enorme que leva a gente a encontrar fenômenos como os de crianças que estão no sétimo ano, na sexta série, e que são analfabetos ainda. Como é que o sujeito chega ali no sétimo ano e ainda está analfabeto? Como é que ele passa por todos esses anos na escola e não aprende a ler e escrever? Então, não estou negando que há situações que são situações singulares e que, porventura, precisem de intervenção ali de uma ordem ou outra que não a educativa. O que eu estou criticando é o excesso. Não é possível que a gente tenha essa quantidade tão grande de sujeitos com distúrbios de aprendizagem, sobretudo em camadas com baixo nível socioeconômico. Não é possível isso. Isso é o reforçamento de um preconceito, de um estereótipo, e de uma cultura de esvaziamento da prática de ensino mesmo. Então, tem uma citação aí que eu coloco na tese do Paulo Freire, que eu acho que continua sendo uma referência importantíssima em termos de educação, de pensar que a educação tem a ver, sim, com política, e daí essa possibilidade de aproximação do Foucault, que eu acho que a gente está trabalhando com questões que são questões de cunho político. A gente não está falando da medicina, então, fazer o exame, não fazer o exame, não é essa questão. Acho que a questão é outra. Ele dizia já ao Paulo Freire que a gente encontra, nas situações escolares, muito mais problemas de ensinagem do que de aprendizagem. Então, esse esvaziamento do ato educativo, na minha opinião, ele é o principal responsável por isso que se diz ser um transtorno de aprendizagem. Então, essa preocupação com o aumento de exames, na verdade, me parece de exames, ou dessa tentativa de tentar detectar, finalmente eu vou conseguir mostrar que o problema é do sujeito, é um mecanismo ideológico de se abster da responsabilidade de ensinar. A força da indústria farmacêutica, hoje em dia, que era algo que não existia com essa força atual, nas observações do Foucault, por exemplo, especialmente quando ele olha para o século XIX, o início ali dos cursos, tem um impacto importante ou é só mais um dado nesse acaboço total de discursos médicos? A força econômica da indústria farmacêutica é importante ou não? Olha, a gente vê, por exemplo, que tem algumas indústrias farmacêuticas que fazem remédios, que são usados por crianças, que apresentem aí esses comportamentos inadequados esperados na escola, que financiam congressos, que são congressos onde estarão os professores, congressos de psicopedagogia, por exemplo. Então, na verdade, tem um poder econômico aí por trás e, sobretudo, um poder que implica aí, que vai desembocar num número maior de produção de documentos, de artigos, que coloca em circulação esse discurso, que produz um efeito, que eu acho que é um efeito muito sedutor, que é esse efeito sedutor de desimplicar os adultos em relação às crianças, de desresponsabilizar os adultos em termos de educação de criança. E essa fantasia da pílula mágica, que eu acho que não tem só a ver com os remédios que as crianças tomam, a gente pode pensar nos psicotrópicos de modo geral, de que tomar a medicação, ela soluciona os problemas, acho que essa é uma fantasia bastante antiga. Eu acho que a questão da força da indústria farmacêutica tem a ver com um poder econômico que coloca em circulação uma série de discursos, que aí eles acabam tendo uma infiltração em lugares onde a gente nem imaginaria que eles chegariam. Isso pode, enfim, nos permite ir avançando, saindo do mundo da escola, como você disse, para a sociedade, onde hoje não há permissão da tristeza, por exemplo, até para o conceito do pós-humano, onde o ser humano, na nossa composição física, passa a necessariamente ser suplementado por artifícios médicos ou até tecnológicos. Bom, isso é o que o Foucault chamava de biopoder. É a forma como essa perspectiva ou essa ideia de que a gente tem que tapar todos os buracos, de que a gente tem que ter uma vida muito normal, de que a gente tem que tentar rapidamente identificar e detectar preventivamente qualquer patologia e tratá-la muito rapidamente e esse medo de ficar doente, de ser anormal, de sair da curva, de sair da linha, ele ordena muitas das nossas ações. Ele coloca, inclusive, a gente numa condição de extrema higienização, higienização dos atos, das emoções, das relações. Que nos leva a Foucault lá atrás também no início. Você utilizou o trabalho do Freud, em algo bem específico, que foi o pensamento do Freud sobre o fetiche, para analisar essa questão. E me pareceu muito interessante, de sua maneira, como você enxergou. Como você fez essa conexão do fetiche com a situação atual? Bom, então, na verdade, esse conceito do fetiche, o texto do fetiche, o texto do fetiche do Freud, ele é um texto que vai tentar trazer para a gente contribuições, não no campo da patologia, mas de pensar numa função psíquica dessa construção do fetiche. Então, o que é o fetiche para a psicanálise? O fetiche, ele é um véu. Ele é um véu que encobre uma falta. Aí, no caso, na psicanálise freudiana, estrito senso, aquilo que o sujeito não suporta ver, aquilo que é insuportável psiquicamente, é esse contato com a castração materna. Então, o Freud vai falando que a criança, para a criança pequenininha, e a gente vê aí que as crianças, num primeiro momento, elas têm muita dificuldade de perceber a diferença ou de reconhecer a falta. Então, existiria apenas um sexo masculino, tanto os meninos quanto as meninas seriam dotados, então, de pênis, e, inclusive, a mãe. Esse ser maravilhoso, poderoso, ela teria esse atributo fálico, o pênis. E essa mirada, essa constatação de que a mãe, ela é castrada, ou seja, ela falta alguma coisa, ela não é tão poderosa assim, a mãe tem que trabalhar, a mãe sofre, a mãe tem problemas, a mãe não vai amar o filho de forma incondicional, então, entrar em contato com essa castração materna é algo meio que insuportável para uma criança bem pequena. E algumas dessas crianças, elas acabam criando estratégias fetichistas, e algumas se cristalizam aí, mesmo tempos depois, e aí em práticas adultas mesmo, e elas criam esse recurso, que é o recurso de encobrimento da falta, modos de encobrir a falta. E eu vou falando na tese, então, de que a pedagogia atual me parece que está imersa numa prática fetichista. Então, que se cria um véu, aí, e um véu para encobrir, para obturar essa falta. Então, eu vou falando um pouco desses excessos de preocupação, aí, com a performance, de modos de criar tecnologias ou estratégias para aumentar a produtividade das crianças. Eu uso também a referência do Marcuse, onde ele fala de que a gente está vivendo uma lógica que é uma lógica de mais repressão. Então, tem aí um excesso de repressão, mas visando um desempenho maior. Então, reprime mais essas expressões singulares para que o sujeito, supostamente, possa produzir mais. Então, parece que os pedagogos, eles estão aí muito afoitos atrás de tecnologias, de recursos para desenvolver, estimular essas competências, essas supostas competências biopsicomaturacionais. Então, vem aí tendências, ondas, novidades pedagógicas. E eu ouvi muitas falas de professores que falavam assim, puxa, eu não sei mais o que fazer. Porque eu achava que ensinar era pegar e dar aula, ensinar tabuada, ensinar a ler e escrever, mas agora vem o diretor e fala que esse jeito que eu estou ensinando não está mais legal. Que eu tenho que seguir essas novas determinações que vieram agora, porque tem aí uma nova tendência, um jeito novo, melhor de se ensinar. Então, a gente vai vendo, por exemplo, o crescimento de grupos, de corporações educacionais que apostilam o conteúdo do ensino fundamental, de ensino médio, e que entram, por exemplo, em licitações para venda de material, inclusive para o sistema público de ensino. E esses grupos corporativos educacionais, eles vendem a ideia de que eles organizam o material de um jeito onde eles vão poder ensinar tudo a todos. do Iapoque ao Chuí, aonde se usa aquela apostila, todo mundo vai aprender a mesma coisa no mesmo ritmo. Tanto que no manual do professor, você tem, inclusive, até as piadas que você tem que contar nas aulas. Então, uma forma de organização que prevê isso, que não vai haver buraco, que não vai haver falta, que não vai haver falha, e que, deste jeito, vai dar certo. Só que essa preocupação excessiva com a técnica, ela vai encobrindo exatamente o que está por trás, que é o buraco, que é o esvaziamento do ato educativo. Só para finalizar, o que me pareceu mais interessante sobre a utilização do conceito de fetiche, me corrija se eu estiver errado, é que, nesse conceito freudiano, ele não recalca completamente a falta, ele não ignora, ele, na verdade, cobre sabendo que existe. Exatamente. O fetiche é alguma coisa que não pode ser ignorada nem aceita. Ele só é ocultado. Você sabe que existe uma falta para além do véu e se convive com isso com um certo incômodo, até porque, aqui, a ideia não é vitimizar de jeito nenhum, de forma nenhuma, e nem responsabilizar os docentes por essa situação. A gente fala de uma engrenagem e, daí, a ideia cotiana de entender essas relações, elas não são relações simples. Os professores, os educadores, os profissionais da área de educação não são responsáveis por essa situação. Eles estão imersos num contexto que é um contexto bastante complexo de articulação dessa relação entre saber e poder. Então, eles não são culpados, mas eles estão ali dentro, nesse processador, nesse moedor de carne. Então, a minha perspectiva, eu penso que a educação ela tem que se distanciar dessa ideia de ciência. Educação não é ciência. Educação está mais próximo da arte do que da ciência. E essa ideia de que o trabalho educacional ele é um trabalho muito microcósmico e que ele está fundado numa relação, numa relação de sujeitos e nessa transmissão de marcas simbólicas que é calcada numa relação de autoridade. E sem autoridade que está relacionada a esse fato de o professor transmitir essas informações ao aluno, conhecer algo e poder transmitir não vai funcionar. Kátia, muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo Prêmio CAPES 2012. Obrigada. Obrigada. Termina agora o programa Fala, Doutor. Produção da Univesp TV. Canal da Universidade do Palco, Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto